Aqui na minha casinha, olha, eu não acabei de construir ela, mas tem reforma Reforma ainda E agora vamos para o que interessa, o deserto Mas primeiro deixa eu me equipar direito aqui Espada, eu tenho que pegar mais uma nova espada Porém, aqui tem uma bancada A minha casinha 3, 2, 3, 4 Vamos lá. Agora venhamos aqui, eu vou pro deserto e já volto, já volto, já volto. Cadê a aranha aqui? Uma aranha desgraçada. Eu vou pro deserto e já volto, já volto. Eu vou pro deserto e já volto. Eu vou pro deserto e já volto. Vou pro deserto e já volto. Não me interessa porque eu já tô muito disso. Oh, 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 oh. O que é isso? O que? Viu? Peraí, Chico. Onde é que tem, Chico? Sete, setes, sete, 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 sete Oh, noo Mais... Meus mazoranoki Vamos lá. Vamos lá. Agora eu preciso pegar aqueles felos. Aquela arena que me fez perder. Ei, você viu aquele negócio de pôr na porta do Natal? Mas deve estar aqui. Desculpa. Ai, tem um ferro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Vamos lá. 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 oh boa Não vou matar ela Não vou matar ela vai, não vou matar eu te fudeu do outro Vai mata Desgraça Oi caraco Acerta Acerta Morre Agora isso Coloco nisso Isso Tira a porta para isso Tira isso Coloco isso E coloco nisso E Tá E que beijão É isso Cara Tira 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 Coloco Tira Coloco Aqui Tira 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 E Tira Tira Pode mais ficar me xingando Tira Tá Tira 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 Tô todo, Brandon, é duro, você é louco tio! Não compre esse negócio, é um lixo Não gaste Seu olho de Olha Olha Nossa Não gaste Para fazer isso Com o garajardo Mate sempre uma norgue Se você achar uma norgue Pegue o coletor de almas Que é esse E faz assim Pegue o stem Farm de arogne infinita Agora dispara uma coisa Póvora, póvora, póvora Póvora Póvora, póvora, póvora Vou ter que matar isso, o bagulho de novo, o trabalho da peste, não, 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 volta, 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 volto,disto vai mata o seu bagulho aqui, essa desgraça eita ai Morre Tem que pôr o vídeo daqui a pouco Essas palavras partam Agora que Morre Morre melhor Morre Morre Nossa Lindo Só mais três você morre Um Dois Matem Agora Chora Comem galera Mas não f...